Eu faço parte de uma geração que foi intimamente marcada por este espaço onde nós nos encontramos. Foi o meu parque infantil e penso que a comunidade de Castro Verde jamais esquecerá os bons momentos que nós aqui vivemos. As festas da Vila de Friado Municipal foram aqui, aqui jogámos hóquei e patins, aqui namorámos no túnel do amor que existia aqui ao fundo. Portanto, este espaço é um espaço que diz muito às pessoas de Castro Verde. E eu hoje estou muito feliz por nós estarmos a devolver às pessoas e sobretudo a devolvê-lo às crianças de Castro Verde.